Agora, no Metrópolis. Laird, como é que foi receber esse convite, com essa homenagem? Muito constrangedor. Olá, boa noite. Artista plástica carioca Beatriz Milhazes comemora 30 anos de carreira. E o verbo é este mesmo, comemorar. O reconhecimento do trabalho dela no Brasil e no exterior só aumenta e os preços das obras também. Hoje, Beatriz é a artista brasileira viva mais cara no mercado da arte. Um de seus quadros ultrapassou a cifra dos 2 milhões de dólares em um leilão. Outros números, ela já fez 30 exposições individuais em 11 países. No Brasil, ela acaba de inaugurar em São Paulo uma amostra com trabalhos inéditos. E Curitiba recebe agora, meu bem, uma exposição panorâmica com mais de 60 obras que foi aberta no Rio de Janeiro. Além da própria Beatriz, que está aqui no nosso estúdio, a gente também tem um quadro dela, que está aqui, olha, que faz parte do acervo de arte contemporânea do Metrópolis. Boa noite, Beatriz, tudo bem? Boa noite, Adriana. Tudo ótimo. Que prazer. Sempre um prazer voltar ao Metrópolis, né? Que na verdade já faz parte da minha história, exato. Que ótimo, a gente fica feliz também. Ô, Beatriz, vamos começar falando dessa obra, já que você está aí num ano de 30 anos de carreira, com tantas coisas acontecendo. Essa obra aqui é uma obra de 1991. Eu vou convidar você aí de casa e convidar a Beatriz a gente levantar aí perto da obra. Vamos? Certo. Vamos lá. De 91, né? Exatamente, é. Faz tempo que você não via essa obra? Faz, quer dizer, foi um grande, um bom reencontro, revela. Saber que ela está em boas condições. Ela sobreviveu aos 22 anos e que, e é interessante ver alguns detalhes, como esse escorrido, que é uma coisa que eu não uso mais, quer dizer, tem uma certa, como se diz, espontaneidade. Apesar da técnica ser a mesma, que eu comecei a desenvolver, na verdade, dois anos antes, de 89, foi que eu comecei a usar essa técnica no uso da pintura, que eu venho desenvolvendo desde então. E aqui em 91, ela ainda mostra, ela ainda acontece de uma forma bem espontânea, só é bem interessante isso. É legal. Agora, essa técnica que você diz aí, a técnica que você falou de 89, ela foi para você um marco importante nas suas descobertas e para o desenvolvimento do seu trabalho, né? Foi, foi muito importante. Na verdade, eu sempre trabalhei com a colagem e a partir daqui eu consegui continuar trabalhando com a ideia da colagem, mas utilizando somente tinta. Então, ela, todos esses elementos, eu pude desenvolver os meus próprios, criar todas as imagens que eu utilizava e que isso fosse tinta, que fosse realmente pintura, apesar dele ser aplicado sobre a tela. É uma película de tinta que eu faço, de tinta acrílica, que depois, então, eu aplico sobre a tela. Essa, esse tipo de técnica, vou convidar você aqui para sentar, esse tipo de técnica, você descobriu como? Qual foi a Eureka? Que momento foi assim? Eureka, é isso que eu tenho que fazer? Não, na verdade, é um trabalho que foi um processo no ateliê de pesquisa sobre a monotipia. A partir da monotipia, eu comecei, que é um processo de gravura, que normalmente você trabalha com a tinta molhada e aplica ela direto na tela. Eu descobri que eu poderia, a tinta que restava no plástico depois de seca, eu podia também transferir para a tela. E isso foi bem interessante, que realmente foi um marco assim, porque, como eu disse antes, quando você trabalha com colagem, você usa materiais já existentes. É verdade. Então, você pode, obviamente, se recorta, você desenvolve muitas coisas. Mas eu queria, na pintura, trabalhar a tinta e também eu queria poder criar todas as minhas imagens. E isso só foi possível depois da descoberta dessa técnica. Então, isso abriu realmente um grande universo, eu diria. Para você e para os seus admiradores. Ô, Beatriz, você está falando aí de estudo, de pesquisa, você é uma pessoa que fica no ateliê, você é uma pessoa que é uma artista que trabalha, que pesquisa o ateliê. É, eu acho que o trabalho de ateliê, quer dizer, é onde nós desenvolvemos, né? Quer dizer, todos os artistas desenvolvem o seu trabalho no ateliê e a pintura em si, ela é um processo bastante solitário, né? E é um processo que, na verdade, ele não tem como não ser solitário. E é sempre uma tentativa de diálogo entre você e o trabalho, né? E a tela, né? Em branco, inicialmente. Maravilhoso. Eu queria, já que a gente falou tanto dessa obra de 91, mostrar os trabalhos da nova exposição da Beatriz Milhazes, até para a gente poder fazer essa comparação e os avanços e as pesquisas que se avançam na obra dela. Esse novo trabalho da Beatriz Milhazes, olha aí, olha, está em cartaz aqui em São Paulo, são só telas inéditas que você pintou faz quanto tempo? É, são trabalhos que... 2012 e 2013, que é a minha produção realmente mais recente, que vai ser mostrada, são nove pinturas, que vão ser mostradas na Galeria Forte Vilaça, que é a galeria que me representa aqui no Brasil. É, a gente percebeu um pouco aí da diferença desse quadro que está aqui no Metrópolis para esse aí. É, dá para perceber. Dá para perceber a diferença. Dá para perceber a diferença. Para você aí, é uma aproximação com a Opiarte? É, aqui nesses novos trabalhos você tem duas coisas. Às vezes eu tenho duas ou talvez bem mais, duas importantes. Mas isso, eu retomo os formatos pequenos, que na verdade é uma coisa que há muitos anos que eu não trabalhava com a escala reduzida e que eu retomei de 2011 para cá, porque eu fiz um projeto de pintura que foi enorme sobre as quatro estações para uma exposição na Fundação Baile em Basel, na Suíça. E esse projeto sobre as quatro estações realmente me consumiu seis meses e era uma coisa 15 metros de pintura em quatro diferentes telas. E quando eu acabei aquele projeto, a exposição, passei uns meses sem trabalho, sem pintar, quando eu voltei para o estúdio, eu senti necessidade, eu não consegui voltar para as telas grandes de novo, eu senti necessidade de voltar para o espaço pequeno, é como se reencontrar, assim, as discussões da obra. E daí surgiu, então, uma produção que eu comecei a fazer em 2011, na verdade, mas que aqui na Fortes eu estou mostrando 2012, 2013. Então, terão os formatos pequenos, as duas outras coisas interessantes também são, através de uma pesquisa de arte tribal, meu trabalho sempre teve referências externas. Então, arte popular, a arte naífe, a própria arte pop, e eu introduzi recentemente alguma observação sobre arte tribal que vem de um trabalho de desenho, que eu venho desenvolvendo a partir de projetos com arquitetura que eu tenho feito, de projetos para vitral, até mostrei na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 2008, que tinha aqueles trabalhos. Então, esses desenhos, você também vai ver um resultado nessas telas novas. Bom, a exposição que está em Curitiba é uma grande mostra panorâmica sua, com mais de 60 obras, e a gente falou até que no começo, e abriu no Rio de Janeiro. E o esforço de você reunir essas obras, eu acho que mostra um pouco para a gente a expansão do seu trabalho. Para reunir 60 obras, vieram obras que estavam em que museus, por exemplo? De acervos de que museus, Beatriz? É, na verdade, realmente é um esforço enorme conseguir colocar todas essas obras dentro do... que no passo foram 60, para o Mon viajou diferenciada, porque isso é normal, cada vez que você viaja, realmente tem reformulações nessa obra, e lá eu acho que são em torno de 50 obras. Eles fizeram... é realmente um grande esforço, porque eu tenho não só coleções de museu, como nessa mostra você pode ver alguns trabalhos do Guggenheim, como também mostra as coleções privadas, né? Entendi. Na Inglaterra, Alemanha e Nova Iorque. Vieram desses três estados, vieram três países, você vai ter a... Algumas obras que foram coletadas. Horas foram coletadas e alguns brasileiros também, né? Os brasileiros também estão presentes. Bom, e os colecionadores, muitos deles já compram a sua obra também, já pensando que depois eles podem emprestá-la. Sua obra é muito valorizada. Certo. Muito valorizada. Você é artista brasileira hoje, viva, que tem uma obra mais valorizada, mais cara. Isso te tornou uma artista muito rica. É isso? O que representa para você? Rica de inspiração, sim. O que representa para você ter obras valorizadas assim? Não, para mim, quer dizer, eu acho que todos esses... Me tornar uma artista brasileira, porém internacional, todo esse crescimento em torno do meu mercado foi uma novidade, vamos dizer, foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos. Como você falou, quer dizer, esse ano eu estou completando 30 anos de carreira. E, na verdade, tudo veio, foi linearmente, foram ocorrências uma atrás da outra. Então, nada assim aconteceu de um dia para o outro, né? Então, eu acho que eu tive a minha primeira década bem brasileira. Na década de 90, eu iniciei a carreira internacional, que foi evoluindo, para finalmente, eu acho que nesse novo século, realmente, como se os pontos todos se unissem, que eu tive uma espécie de uma, como você pode chamar, uma decolagem, né? Em termos de carreira, em termos de mercado, em termos de valorização. E isso, eu acho que é positivo, não só para mim, mas isso também quer dizer que a arte brasileira finalmente chegou numa posição que é uma posição que a gente nunca tinha alcançado. Que é de estar, atingir valores como esse nos leilões de arte contemporânea internacional, de você, por trás desses leilões, por trás desses preços, está todo o top, vamos dizer, da arte internacional, seja colecionadores, museus, críticos, as galerias e os principais artistas também. Então, eu acho que é uma posição que, daqui para frente, eu acho que a gente, né, cada vez vai ampliar mais. Claro. Há de possibilidade em um outro local, né? Em um outro local no mercado da arte, né? Exatamente. Eu acho que, finalmente, primeiro a gente está fazendo parte, né, desse local, desse ambiente que é internacional, que não é só latino-americano ou só localizado. Eu acho que a gente entra nesse grupo. Então, eu acho que todo mundo ganha, de alguma maneira. Nós todos. Beatriz, um prazer tê-la aqui no Metrópolis mais uma vez. É um prazer também estar aqui mais uma vez. E outras virão. Se Deus quiser, estamos aqui. Muito bem. Das artes plásticas para literatura. E você continua com a gente para falar da balada literária que chega à oitava edição e conta com mais, uma vez, mais uma série de atrações gratuitas. São mais de 100 artistas em uma programação bem variada que une literatura, música e outras artes. Nesta edição, o homenageado é o cartunista Laerte. A balada literária é uma festa que mistura todas as tribos, todas as vertentes, todas as tendências de escritores que estão consagrados a escritores que estão começando. É só chegar, tomar um café, se encontrar com os escritores, conversar, né, e celebrar a literatura como tem que ser. É pulsante, viva, sem frescura, sem credencial, todo mundo junto. E a gente vai conversar com os artistas dessa edição da balada literária. A gente está também com o Laerte, que é o homenageado dessa edição. Laerte, como é que foi receber esse convite, com essa homenagem? Muito constrangedor. Por quê? Eu sou uma pessoa modesta. Eu tenho uma autocrítica que me impede de me enxergar com clareza e nitidez. Acho que é isso. Não sei, foi como o terapeuta falou, pelo menos. É quase que uma homenagem prepóstuma, né? Você vai tendo uma ideia do que vai ser o dia do teu enterro? Você já sacou. Vai ser um... Eu sonhei hoje que tinha morrido. Eu sonhei que tinha morrido e que eu era uma moça chamada Luísa e tinha aí uns 30 e poucos anos. Vou te chamar de Luísa hoje na mesa. Você está aí, né, ativamente, nessa militância toda, né, em relação ao gênero, enfim. É uma homenagem, é também um grito aí, né, para as pessoas. Como é que você vê isso? Eu acho que essas coisas todas se misturaram. Às vezes me perguntam se eu não fico chateada porque não falam mais do meu trabalho, falam só da militância ou falam só da transgeneridade. Eu não fico chateada nada. Eu acho que essas pessoas estão perguntando e estão curiosas ou estão inquietas com esses assuntos. Que venham os assuntos, que sejam conversados e não tem nenhum problema nisso, pelo contrário. O tema não fica só na mesa. Na livraria, uma exposição mostra escritores como Paulo Lins, Reinaldo Moraes e o próprio Laerte vestidos de mulher, captados pelas lentes de J.R. Durant. Eu acho que o Laerte, de hoje, ele não está quieto, ele não está quieto. Ele é inquieto. Ele vai trazer, através dessa nova fase dele, eu acho que vai trazer algo estarrecedor. Se existe uma síntese possível, eu estou procurando ir mais fundo em lugares onde eu ainda não tive, mares nunca dantes navegados. Eu acho que é essa a minha orientação. Ir na direção das coisas que eu não conheço. E no próximo Bloco Cunha Júnior vem aqui ao estúdio comentar as estreias no cinema neste fim de semana. Olha, tem filme novo do François Rouson chegando às telas. Mas não perca. Bom, agora, como você vai fazer para começar? Metrópolis de volta para falar de cinema. Falar de cinema com Cunha Júnior. Cunha Júnior, já separou tudo o que a gente tem que ver? Já separei. Já temos uma lista pronta para o fim de semana. Muito bem. Começando com? Com o Festival do Rio, por exemplo. Festival do Rio em São Paulo? São Paulo não é ótimo isso? Que delícia. Depois da mostra que nós temos aqui, que já é tradicional em São Paulo, agora a gente já pode ver pelo menos os principais filmes que passaram no Rio de Janeiro e que não passaram aqui em São Paulo. Então, uma dica para vocês, esses filmes passam todos no Cine Sesc até o próximo dia 28, próxima quinta-feira. E eu já destaco para vocês dois filmes que passam no sábado agora, Um às Sete Horas da Noite, que é um documentário muito bom do Ken Loach, inédito. E o outro foi o filme que ganhou o Festival de Veneza, um documentário. Pela primeira vez um documentário ganha o Festival de Veneza, se chama Sacrográ. E está passando às nove horas da noite no Cine Sesc nesse final de semana. Depois tem um pornô. É verdade, do James Franco, ele fez uma produção de um filme pornô. Então já dá para... Ah, dá para ficar, porque aí começa às onze. Às onze por aí. Às onze já é hora pornô, hein? Vamos para as estréias, então? Bom, vamos às estréias. Olha, eu aconselho não ir com a sua namorada, vá sozinho com a sua mulher, porque ela é muito gata, vai dar problema de relação casal. Para você ficar, para você poder falar, nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Até parece. Jovem e bela. François Ozon. Ela é muito bonita, ela é muito gata mesmo, essa menina. É incrível. E, pô, nas mãos do François Ozon, é um casamento feliz. Uma bela atriz, em todos os sentidos, porque ela é uma boa atriz e é bela. E o François Ozon é um dos cineastas franceses mais aplaudidos hoje em dia. Então, o filme é sobre sexualidade, sexualidade na adolescência, a descoberta. Ela é assim, é uma menina da classe média alta, que descobre a sexualidade, ela perde a virgindade e resolve experimentar a vida de prostituição, não porque necessite, porque ela não precisa de dinheiro, mas ela resolve, ah, quero experimentar como é ser uma prostituta. E ela vai. É uma coisa interessante, porque a gente não está acostumado com isso. E a gente pegaria, oh, como é que fica a família, oh, como é que... Nada, o François Ozon não quis fazer nenhum julgamento moral. Então, isso fica por conta de cada um, né? Que maravilha. Agora, você está falando disso, eu me lembrei da Catherine Deneuve, a Bela da Tarde. É verdade, a Bela da Tarde. Não é que ela também tem essa experimentação como prostituta, quer saber, quer entender mais a sexualidade dela. Exatamente. É uma Bela da Tarde, Tim. O François Ozon, muito bom. O François Ozon. E o próximo? O próximo é Os Filhos da Meia-Noite, o título não deve ser estranho para vocês, porque o Saman Rushdie já escreveu um livro e é baseado nesse livro que essa diretora indiana fez este filme. Ela se chama Depameta, é a história de dois meninos que nascem na Índia no mesmo dia da independência da Índia, ou seja, foi no dia 15 de agosto de 1947. Esses dois meninos nascem no mesmo dia, na mesma maternidade e têm os seus futuros trocados porque são trocados na maternidade. Então, a história se passa assim, a vida deles é, de uma forma ou de outra, linkada através do futuro político do país deles. Agora, tudo que envolve o nome do Saman Rushdie é muito complicado de fazer. Então, eles não podiam dizer que era baseado no livro do Saman Rushdie, tiveram que trocar o nome do filme, tudo isso. Para conseguir filmar, para não ter problema de segurança até, porque todo mundo sabe que o Saman Rushdie é um cara até hoje perseguido pelo regime iraniano. E aí, e o próximo? E o próximo é um documentário excelente, que inclusive o diretor, acho que vem visitar a gente na semana que vem, que é o Cristiano Burlan. Ah, você estava falando lá na reunião de pauta, empolgadíssimo. Muito bom mesmo, ganhou o É Tudo Verdade, deste ano, essa edição do É Tudo Verdade, se chama Mataram Meu Irmão, é uma viagem muito pessoal do Cristiano Burlan, que já é cineasta. Ele tem filme, tanto de documentário como filme ficcional, e esse é, novamente, um documentário muito pessoal, um toque muito pessoal. Ele conta, através de depoimentos de outras pessoas e tal, como morreu o irmão dele em 2001, com 22 anos, foi assassinado com sete tiros. Ao mesmo tempo, ele faz um mergulho do que é a violência que acontece na periferia de São Paulo, principalmente em Capão Redondo, onde a família dele morava. Só que não tem nada a ver com essas coisas que a gente está acostumado a ver em televisão, nesses programas policiais, sensacionalistas. Não, é uma coisa muito pessoal, muito artística, mas muito interessante. É, porque às vezes nessas mortes acontece, é um espetáculo a partir dessa morte. Não é. E quando uma pessoa envolvida se dispõe a falar sobre isso, é claro que a gente vai ter outro caminho. Fiquei bem curiosa. Eu acho que esse vai ser o meu escolhido. Opa, vamos nessa. Vamos nessa. Cunha Júnior. Até a próxima. Até a próxima. E no próximo bloco, a gente mostra a nova exposição da artista plástica Helena Carvalhosa. Até já. Está aberta ao público a mostra de Helena Carvalhosa, que reúne objetos, cerâmicas, desenhos e pinturas da produção recente da artista. E o melhor, a entrada é franca. O Metrópolis foi até a Casa Contemporânea, na Zona Sul da cidade, para conferir. A arte é o exercício experimental da liberdade. Essa é a sua mostra mais recente e traz aí essa sua característica de várias linguagens. É isso? Por isso que essa frase sempre me tocou, porque ela abre caminhos, né? Você mistura realmente diversas linguagens. Como é que é o teu trabalho, a característica tua como artista? Eu primeiro tive uma loja de coisas para casa, arte e objeto. Então eu me acostumei a lidar com coisas. Então o primeiro trabalho que eu comecei a desenvolver, depois que na loja, foram objetos. E depois eu fui estudar arte, fiz faculdade, fiz escola Brasil. Eu comecei a me interessar por outras coisas, por desenho, por pintura e por escultura. E eu percebo que cada uma dessas coisas tem uma característica. Eu me expresso diferentemente em cada uma delas. A escultura, por exemplo, é uma coisa mais sensual. O desenho tem essa beleza da linha, a pintura a cor. Então é uma coisa rica, né? Essa experiência, esses experimentos que a arte possibilita, dessa liberdade que ela é capaz de indicar para as pessoas, não é uma tarefa fácil de se conseguir pelos artistas. É necessário uma grande dose de verdade ou de honestidade no lidar com a obra. E a Helena faz isso muito bem. A São Paulo Companhia de Dança estreou nessa semana um novo espetáculo. Romeu e Julieta ganham uma nova montagem por Giovanni de Palma. A coreografia está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até este domingo e volta ao mesmo palco na semana que vem. O Metrópolis foi lá, fez uma matéria sobre a montagem, que você vai ver na próxima semana. Mas hoje a gente encerra com um aperitivo do espetáculo Romeu e Julieta. Uma boa noite para você e até domingo. Uma boa noite para você e até domingo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL